Pra você que não quer ficar parado Jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai passar Pra você que não quer ficar parado Jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai empurrar Sou guerreiro, estou firme e forte Nessa batalha eu canto com fé Sou brasileiro e com orgulho eu canto Sou Léo Santana e sou dono do comando Léo Santana O comando é meu, todo mundo vai Quem é brasileiro joga a mão pra cima, libera geral e efetiva Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima E olha a ola, olha a ola, olha a ola Olha o lula, olha o lula, olha o lula, o comando é teu Quem é brasileiro joga a mão pra cima, libera geral e impreva esse clima Pra cima, 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 pra cima Sangre, 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 sangre Meu pagode é massa Pra você que não quer ficar parado Jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai passar Pra você que não quer ficar parado Jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai empurrar Sou guerreiro, estou firme e forte Nessa batalha eu canto com fé Sou brasileiro e com orgulho eu canto Sou Léo Santana e sou dono do comando O comando é meu, vem, vem, vem Quem é brasileiro joga a mão pra cima Libera geral e entre nesse cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima E olha, 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 olha E olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha O comando, o comando é meu Quem é brasileiro joga a mão pra cima Libera geral e entre nesse cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Sou Léo Santana por Adrenalina Pra cima, pra cima, pra cima Sou Léo Santana 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 Sou Léo Santana